Pisa no tapete de fogo O negócio vai pegar Eu já tô sentindo a presença Do meu pai, Senhor Jeová Eu disse, tô em quem doer Eu disse, corte quem gostar Esse culto só termina Quando Jesus mandar acabar Quando Jesus mandar acabar O libicai, o libicai O libicoma, o libicai O libicai, 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 o libicai E tem o som aqui, e tem o som de lá Mas o mistério tá gostoso aqui nesse lugar Mas olha ele aí, mas olha ele lá Ô pega, recebe, a tua vista já E tem o som aqui, e tem o som de lá Mas o mistério tá incrível aqui nesse lugar Mas o mistério tá incrível aqui nesse lugar Mas o mistério tá acontecendo aqui nesse lugar Mas o mistério, ó mistério aí ó Já tá pegando crédito, já tá pegando Mas olha ele aí, mas olha ele lá Ô pega, recebe, a tua vista já E tem o seu mar aqui, e tem o seu pilar Mas o mistério está incrível aqui nesse lugar Mas o mistério está incrível aqui nesse lugar Deixa Deus, deixa Deus te usar Deixa, 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 ó Deixa Deus te usar Mas se não fosse Jesus, se mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora Se não fosse Jesus, se mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora Se não fosse Jesus, se mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora Se não fosse Jesus, se mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora Mas Jesus me libertou Hoje eu sou pregador Mas Jesus te libertou E você vai ser pregador Mas Jesus me libertou Hoje eu sou um pregador Pai Jesus te libertou E você é pega E pega, e pega, e pega Vai, e pega, e pega, e pega Pega Deus te usar, pega Deus te usar Pega, ai, 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 ai Eu disse pega na rua, pega no hospital Quando você pega o diabo passa mal Pega na rua, pega no hospital Quando você pega o diabo passa mal E o diabo passa mal Eu disse quando você pega o diabo passa mal E o diabo passa mal Porque a boca está mal Eu disse, quando você pega Porque a boca está mal Olha o mistério Segura baixinho Eu disse, olha o mistério Olha o mistério de meu pai Ai meu Deus Olha o mistério Olha o mistério do pai Olha o mistério Eu quero que toda a igreja Vem baixinho, eu quero que você cante essa música Eu quero que você cante esse corinho Foi Jesus que me deu E você vai passar pela rua cantando Se não fosse Jesus que mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora Se não fosse Jesus que mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora Se não fosse Segura baixinho Eu quero ouvir bem alto Aqui tem pessoas que não tem um ano de crente Jesus já vai encher do poder do Espírito Santo Se não fosse Jesus que mudasse a minha história Eu tava no mundo sofrendo até agora E se não fosse Não, é esse que canta, é esse que canta Eu quero ver grega, tá Se não fosse Jesus Eu tava no mundo Se não fosse Jesus Eu tava no mundo Olha o mistério que tá no meio da gente O traficante agora virou crente Olha que mistério que tá no meio da gente A traficante agora virou crente Olha que mistério que tá no meio da gente O ladrão agora virou crente Olha que mistério que tá no meio da gente A macumpeira agora virou crente Agora virou crente Não adianta você correr Não adianta tentar escapar Porque Jesus tá mandando te dizer Eu ainda vou te pregar Vou te tirar daquela macumba E eu vou mostrar pra você Que Jesus é poderoso E ainda esse ano vai lhe converter Vai lhe converter Vai lhe converter Vai, 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 vai Vai lhe converter Eu disse, vai lhe converter 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 Eu disse, vai lhe converter Vai lhe converter Onde está aí nesse ano Vai lhe converter Vai, 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 vai Vai lhe converter Vai lhe converter Vai lhe converter Meu Deus Olha o mistério Olha o mistério do pai Eu disse, olha o mistério Olha o mistério de papai Papai, 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 papai Vai, vai, vai Olha o mistério Olha o mistério do pai Eu disse, olha Chega lá, baixinho